A data em que se comemora a independência foi lembrada também com movimentos populares na Avenida Alberto Brown e na Praça. Dezenas de pessoas se reuniram na Praça Dermeval Barbosa Moreira na manhã de hoje. O ato foi organizado pelo Conemfri, coletivo negro de Nova Friburgo. O objetivo, segundo os organizadores, era celebrar o 7 de setembro e mostrar a importância dos negros para a construção de um país independente. A nossa intenção era abranger todas as pessoas que vêm para assistir o desfile cívico e aproveitar essa movimentação na rua. Geralmente quando a gente estuda história, a gente sempre fala do homem branco ajudando a tornar o país independente. E a gente fica meio que à margem dessa história. O que a gente quis hoje é colocar as minorias em praça pública e dar voz a todas elas. O evento contou com rodas de capoeira, murais informativos, baile charme e prestação de serviços gratuitos. Então é um momento em que a cidade, que a população negra se apresenta para a cidade, vamos dizer assim, que ela é praticamente invisível. O nosso coletivo não é só coletivo negro. Quem quiser pode chegar. Também houve a presença de representantes do movimento LGBT e manifestantes do Grito dos Excluídos, a exemplo do que ocorreu em outras cidades do país. Eles são contra as reformas do governo federal e pedem a saída do presidente Michel Temer. Já na Alberto Browne teve bicicletada. Os manifestantes pedem sinalização para bicicletas e a construção de ciclovias no município. Tem muitos ciclistas de Friburgo e inclusive já tivemos óbitos de ciclistas em Nova Friburgo. Então a gente está pedindo um carinho maior. A gente está no movimento. Já fizemos algumas audiências na Câmara de Vereadores. E agora a gente está querendo sensibilizar mais a comunidade friburguense para que a gente tenha uma ciclovia. Eles passaram pela avenida logo após o desfile de 7 de setembro. Em clima pacífico, foram recebidos pelo prefeito em frente ao palanque oficial. Renato conversou sobre a atual situação do projeto, que está parado por falta de verba. E arriscou ainda algumas pedaladas. Nós combinamos foi de fazermos uma campanha de educação no trânsito para fortalecer os ciclistas. E além disso também, vamos estar construindo o projeto juntos, esse projeto juntos, para que a gente possa apresentar rapidamente ao Ministério das Cidades, de preferência ainda esse mês de setembro, para que nós possamos fazer a ciclovia ligando o conselheiro Paulino ao bairro de Alaria. Legenda Adriana Zanotto